Fala galera do Sportbus, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Cueijo, jogador do Atlético Paranaense, está vivendo uma excelente fase e a gente vai conversar um pouquinho sobre Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Tudo bem, craque? Beleza? Bom, vamos começar falando que na última rodada do Brasileirão você fez gol contra o Atlético Goianiense, está vivendo uma fase excelente. E aí, o que esperar para essa temporada com o Furacão, que agora vai se afunilar, né? Sim, a gente sempre quando começa o início da temporada, procura o melhor, preparar-se da melhor maneira para o restante. E eu acho que agora a gente entra numa fase e uma sequência de jogos muito importante na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Copa Libertadores também. E eu acho que o mais importante é o coletivo, além do individual, um sempre quer mais. Estou num momento muito bom, acredito que também é fruto do trabalho que eu sempre venho fazendo com meus companheiros e ajuda de todos do clube, desde o porto técnico, jogadores, a gente que trabalha aí, que aporta o melhor para que a gente possa se desenvolver dentro do campo da melhor forma. E você chegou no Atlético Paranaense nessa temporada, como que foi essa adaptação? Você jogou no Bragantino no ano passado, mas mudou muita coisa ou foi tranquilo? Sim, por aí a gente tem que se adaptar. Cidade, time novo, companheiros novos, mas isso aí não faz muita diferença. Continuo no Brasil, já faz dois anos que estou aqui. E me encontrei com uma cidade muito boa e o clube não tem nada que falar, um clube muito organizado, um clube que cresceu muito nos últimos anos, brigou por títulos, ganhou títulos e isso me faz, me deu a motivação para eu chegar aqui no Atlético, sabendo que esse ano também tinha um projeto muito grande para aspirar a grandes coisas. E vocês começaram o ano de uma maneira conturbada ali com o Alberto Valentim, perderam a Recopa para o Palmeiras e aí chegou o Felipão. Como foi importante essa chegada dele para vocês, jogadores? Sim, no princípio eu acho que foi meio que um processo de adaptação, né? Muitos jogadores novos, que a gente às vezes dentro do campo não se conhecia muito, tinha muito pouco tempo de trabalho por causa da sequência dos jogos. Mas com a chegada do Felipão foi uma crescente muito grande do time. Ele mostrou para nós o que ele queria, o que ele aspirava aqui no Atlético. A gente entendeu a mensagem e isso ficou reflexo dentro do campo, que a gente vem fazendo grandes jogos, grandes atuações. E isso também acho que mostra por que a gente está brigando pelas três competições aí. E o Felipão, não sei se você chegou a ver, né? O Felipão costuma criar famílias por onde ele passa, né? Eu queria saber se ele já criou uma família escolar e no Atlético Paranaense. Sim, ele quando chegou, abraçou todo mundo, ele falou que precisava de todos para poder mudar essa chave que a gente às vezes estava em altos e baixos. E quando ele chegou, todo mundo começou de zero, a gente às vezes, nos momentos ruins, a gente ficava de cabeça para baixo, ele animou muito o grupo. E acho que foi muito importante a chegada dele para que a gente está onde ter e também pelos esforços que a gente vem fazendo jogo tras jogo, dia tras dia no treinamento. E por falar nessa família, dá para ver que você é muito próximo do Terence, do Canóbio, eles até marcaram na última rodada. Queria saber como essa relação entre os estrangeiros do Atlético Paranaense tem bastante jogadores de fora do Brasil. Vocês se ajudam bastante? Sim, a gente trata de se ajudar muito, por aí às vezes é muito difícil ficar fora do país, ficar longe da família. Mas a gente está sempre junto, a gente está sempre junto, a gente se senta no almoço, nas refeições aí no cantinho e a gente fica falando, contando algumas anécdotas boas. E por aí os brasileiros do Brasil falam, para nós separar um pouco, mas a gente fica aí na resenha, tudo junto. E os brasileiros receberam vocês bem também, agora você está tendo a oportunidade de trabalhar com o Fernandinho. Como que é trabalhar com um cara que é multicampeão pelo mundo do futebol? Sim, para mim é um orgulho, um prazer muito grande, poder compartilhar com ele. Até faz uns meses eu estava olhando ele na Champions League contra o Real Madrid, jogos muito grandes. Porque da altura do time do Manchester City, sabemos da importância do time no mundo. E ter agora de companheiro é muito bom, mas tem muitos jogadores bons no elenco. Também o Marlos, é um cara que jogou mais de 10 anos na Europa, num grande time com o Shakhtar lá na Ucrânia. E nem falar dos referentes também, do Thiago Heleno, todos os jogadores que tiram o time para cima. Jogadores que me acolheram muito bem. Acredito que não sou eu, mas também os demais estrangeiros que por aí, como eu falei, faz difícil ficar longe da família, ficar longe do país. E na verdade, sem palavras nem para eles, porque eles são, além de grandes jogadores, muito boas pessoas. E assim, o Atlético Paranaense está criando, fez um time muito forte, investiu muito. Você foi um dos investimentos, chegou para ser um dos principais jogadores. Mas o Atlético Paranaense está entre aquele seleto grupo que está com três competições pela frente, né? Eu queria saber se vocês vão chegar a priorizar alguma competição para esse momento? Ou vai lutar pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil? Não, a gente não prioriza nenhuma, porque acho que a gente tem condições, tem elenco e tem jogadores para poder lutar pelas três. A gente vai lutar até o final pelas três competições. Isso fica muito claro e vem ficando muito claro. E acredito que, jogo a jogo, a gente toma a maior importância do jogo. Sempre o próximo jogo é o mais importante. Agora, o sábado, vai ser um jogo muito importante para nós. A gente precisa desses três pontos para poder ficar aí em cima da tabela. Obrigado pelo título que a gente tem, que a gente quer, porque o clube aspira, né? O clube fez um investimento, fez um projeto muito grande para isso. E a gente está trabalhando e a gente quer também ganhar título, títulos, quer ser nosso melhor para que daqui a fim da temporada a gente possa comemorar grandes coisas. E, assim, vocês já vão ter esse primeiro desafio agora no final de semana, mas em Copas, Copa do Brasil, por exemplo, já é agora nessa próxima semana contra o Flamengo. O que a gente pode esperar do Atlético Paranaense nesse jogo? Você acha que vocês vão para cima? Porque vai ser fora de casa, sempre é complicado enfrentar qualquer adversário, principalmente o Flamengo, né? Sim, sabemos da qualidade do time do Flamengo, a qualidade dos jogadores que eles têm, mas a gente tem um elenco forte, a gente vem fazendo as coisas muito bem, como falei, e temos três jogos no sábado, que é muito importante. E acho que quando acabar o jogo, ao outro dia a gente vai pensar o que é o que vai fazer, o que é o que a gente vai fazer lá no Maracanã contra o Flamengo. Acho que no Maracanã, um jogo, não sei ainda. Mas acredito que a gente vai fazer o seu melhor, como a gente vem fazendo os demais jogos e impondo o nosso jogo, porque a gente vem sendo respeitado por isso. E é sempre difícil, né? Como eu disse, jogar contra o Flamengo. A gente ainda não sabe se vai ser no Maracanã, né? E assim, o Atlético Mineiro foi alvo do Flamengo, né? Teve uma certa rivalidade entre os dois, aquelas provocações ali do Gabigol, não sei se você chegou a ver. Queria saber se vocês estão também preparados para esse tipo de provocação, porque o time do Flamengo tem essa característica de querer muito provocar o rival, né? Eu queria que você respondesse um pouquinho o que você espera dessas atitudes, porque o jogo entre o Atlético-Paraná e o Flamengo também já tem uma rivalidade grande, né? Dos últimos anos. Sim, algo que eu sabia dessa rivalidade, né? Mas eu acho que as provocações por aí fazem parte do futebol, fazem parte desse folclore que se chama na... Mas é um jogo, são dois jogos, não só um. E a gente tá tranquila, tem, como falei, temos um trabalho muito bem feito e na semana a gente trabalha muito bem para poder chegar no jogo. E como falei, as provocações são parte do jogo, são parte do futebol. Acho que as provocações dentro do campo e também nas torcidas, tudo isso é parte do futebol e a gente entende muito. O que a gente quer é ir lá no Rio, fazer o nosso melhor, conseguir um grande resultado e vir aqui na Arena, em Curitiba, para sair a buscar o resultado, sair na frente e conseguir a classificação que é o que a gente precisa e o que a gente quer. E além da Copa do Brasil, vocês vão ter libertadores pela frente, vão enfrentar os estudiantes, né? Como que vocês reagiram a esse adversário, né? Poderia ter sido um brasileiro, mas acabou pegando um argentino que não deixa de ser muito difícil. Como que foi a reação do elenco e como que tá sendo essa preparação também? Porque logo, logo, daqui uns 10 dias já tem jogo da Libertadores, né? Sim, a gente tomou tranquilo, né? A gente sabe da qualidade do time do Rio de Janeiro, a gente já viu muitos jogos deles. Eu, principalmente, que acompanho um pouco o futebol argentino. E sei que o time é forte dentro de casa e o time que vai pra cima, que a torcida empurra bastante. Mas acho que falta ainda para o jogo. Tem jogos muito importantes pela frente, antes desse. Mas, sem dúvidas, que o estudiante vai ser um que vai difícil e vai dar trabalho. Mas, a gente acredita no potencial que a gente tem. E, como falei anteriormente também, tomara que a gente possa conseguir essa classificação e dar uma alegria para a torcida do Atlético, que merece muito, e também para nós. Porque a gente trabalha para conseguir essas alegrias no futebol e dar um fruto do trabalho no dia a dia. Você falou da torcida. A torcida do Atlético Paranaense é uma torcida muito engajada, né? Está sempre no estádio, apoiando. O que mais te impressionou com a torcida do Atlético Paranaense? Me impressionou os cádicos. De eles, quando a arena está fechada, dentro do campo não dá para ouvir nada. Acho que uma arena fechada, como a do Atlético, ainda dá aquela motivação extra para a gente sempre dar um pouco a mais. E isso foi o que mais me impressionou, desde que cheguei aqui. Acho que esse jogo com o Corinthians foi o que mais ficou refreshado, assim, nos primeiros minutos. A gente acabou tomando gol de falta contra o Corinthians, que fez o Roger Guedes. E a torcida continuava do mesmo jeito, e isso foi algo muito bonito de ver dentro do campo, porque tive a possibilidade de estar aí e viver. Isso é muito lindo. Já faz um tempo que você está no Brasil, né? Você enfrentou a maioria dos principais times aqui do país. Qual é o time que você sempre joga contra? Que você fala, putz, esse time é difícil de jogar, de encarar, assim, principalmente fora de casa? Sim. A maioria dos... Bom, ano passado eu cheguei em 2020 aqui no Bragantino, no Brasil. Daí, só o ano passado que a gente conseguiu jogar com a torcida, né? Acho que foi depois de setembro, mais ou menos, um pouquinho antes. Mas não tem um jogo assim, reflexado. Mas a maioria dos times são muito difíceis. Esse ano, achei um time muito bom, o time do Corinthians, o time do Providencia. São dois times que, para mim, hoje estão jogando muito bem. E também o Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que compete muito, e também é por isso que eles vêm ganhando muitos títulos nos últimos anos, né? Vêm sendo-me campeão na América. E quando eu estava no Bragantino, achei muito difícil jogar contra o Atlético. Foi um dos times que me surpreendeu também, porque tinha uma característica diferente de jogar, e era bastante difícil competir contra eles. E daí, esses são os times que mais reflexados, enquanto isso. E você chegou a jogar um Atlético Paranaense Curitiba, já, né, nesse ano? Joguei. E aí, como que é jogar esse clássico? É uma rivalidade forte, principalmente na cidade, o Curitiba, Atlético Paranaense, é sempre um jogo difícil de jogar, né? Sim. Na verdade, quando eu cheguei cá, tinha muita curiosidade por jogar um jogo assim, um jogo de tanta importância, da casualidade, porque os dois times estão na Serie A. E foi muito bonito, foi bonito de viver isso, de saber o que é o dia pré-jogo, o pós-jogo, quando a gente ganhou, o apoio da torcida, e mais ainda fora de casa, porque a gente, e mais do jeito que foi, porque a gente ganhou no último lance aí, e foi muito legal. A gente ficou muito feliz por esse jogo, eu fiquei muito feliz, foi o meu primeiro atletivo, como se fala aqui, e daí foi bastante legal. E no meio de toda essa estrutura do Atlético Paranaense, que é muito boa, é uma das melhores do Brasil, todos os jogadores que passam pelo Atlético falam isso, eu queria perguntar para você, tem os bastidores, né? Tem o Maurício Celso Petralha, né? Que é quem comanda tudo. Como é essa figura no dia a dia? Porque ele aparece sempre muito polêmico, né? Como que ele é no dia a dia? Ele é próximo de vocês, do elenco? Como que é essa relação? Sim, ele cumpriu a sua função, né? De presidente do clube, e todos sabem da importância dele no clube, do que ele fez crescer nos últimos anos, e tive a possibilidade de conhecer, o agrado de conhecê-lo, quando, no meu primeiro dia, quando eu cheguei, eu cheguei justo no jogo contra o Palmeiras, na Recopa, e ele me recebeu da melhor forma, além de toda a novela que se criou por causa da minha chegada aqui, ele me falou dos objetivos que ele tinha no clube, e fiquei muito impressionado, porque ele é uma pessoa que aponta muito alto, e um jogador que vem aqui a jogar no time como atlético com essas aspirações, acho que dá muita mais vontade ainda de trabalhar e de fazer o melhor dia a dia. E eu queria, para a gente finalizar, para dar aquela descontraída na nossa entrevista, eu queria fazer aquele bate-bola, sabe? Eu te faço uma pergunta, e você responde rapidinho, fechou? Pode ser? Quem é o mais resenha do elenco? Um título que quer conquistar pelo Atlético Paranaense? Libertadores. Um gol importante na carreira? Os dois do ano passado, contra o Libertadores, para classificar o final do Atlético Paranaense. O jogo mais importante da carreira? O próximo. Um ídolo no futebol? Um ídolo no futebol? É... Messi. Um craque do Atlético Paranaense? Herãs, Marlos. Videogame ou filme? Videogame. FIFA ou PES? FIFA. Quem vai ser o campeão da Copa do Mundo? Argentina. Brasil ou Argentina? Quem você prefere? Para morar. Beleza, então. Coedio, para a gente também finalizar aqui a nossa conversa, queria que você mandasse um recado para a torcida do Atlético Paranaense para o restante da temporada. que a torcida fique tranquila, a gente vai fazer nosso melhor, vai continuar trabalhando como vem fazendo e ainda mais, porque sabemos que temos muitos jogos importantes e a gente vai fazer, vai dar e vai fazer nosso melhor para que podamos comemorar o final da temporada com títulos e muitas alegrias juntos. Bom, gente, esse foi Thomas Coedio, craque do Atlético Paranaense que ainda vai ter muita competição pela frente. Obrigado, viu, Coedio? Obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço. E, gente, a gente fica para uma próxima. Não esquece de seguir, compartilhar e curtir o Sportbus nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.